Mesmo com a atribulada agenda de shows e participando do Tivo Esquedes, Simone e Simara arrumaram espaço na agenda para gravar a nova campanha da Tim, que estreou na TV no fim de semana. As coleguinhas passaram dois dias filmando em uma casa no Joar, no Rio de Janeiro, sempre com o seu bom humor habitual. A ação anuncia a nova oferta da Tim e traz novamente a música de tudo, criada especialmente pelas cantoras para os comerciais da operadora. Para saber mais sobre a dupla e outros famosos se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.